Então, Alt, olhando as mídias sociais aqui, só mais o mesmo, cara, academia, passeios furados, barzinho, relacionamento, é sempre a mesma coisa, nada muda. Irmão, esquece, o que você for procurar aí, vai estar sempre dentro da limitação, até mesmo se for procurar qualquer coisa aí dentro da espiritualidade, é mais do mesmo, velho. Para parecer alguma coisa diferente, teria que surgir algo diferente dentro da nossa mente aqui, alguma percepção além, para a gente poder estar apresentando. Fora, esquece, pode rodar onde você for, vai para o YouTube, vai para qualquer rede social, o que você vai encontrar é mais do mesmo e cada vez mais superficial, cada vez mais patético. Totalmente superficial, cara, acho que todo mundo, acho que no clube do Bolinha, cara, é as mesmas postagens, só muda as pessoas, não muda, cara, é relacionamento, academia, tá pago, cachaça, barzinho, passeios, não é, cara, parece que nós estamos presos de um looper, né, cara, acho que está preso numa realidade, sei lá que, se é realidade, né. Você vai perceber que é tudo imitação até nas redes sociais, o cara vai lá e posta de um jeito determinada coisa, amanhã está todo mundo postando do mesmo jeito, o mesmo movimento, a mesma fala, as mesmas siglas. A sociedade é repetição da cultura momentânea. E a cultura que a gente está vendo aí é uma cultura da mediocridade, da superficialidade, daquilo que não diz nada realmente para a qualificação do viver humano. Exatamente, né, nada se cria, tudo se copia, né, é as mesmas postagens com detalhes diferentes, onde isso foi parado. É uma cultura totalmente alienada do real e que está alienando para o irreal. Esse processo de mediocridade no Brasil, na cultura, foi muito bem colocado por um escritor e palestrante chamado Luciano Pires, no livro Brasileiros Pocotó. E isso já tem vários anos, da época daquela música Eguinha Pocotó. E esse livro é muito interessante que ele faz com chages, né. Ele apresenta muito bem esse processo. E são raríssimos os que conseguem sair dessa bolha de mediocridade compartilhada. Raríssimos os que percebem isso sem ter tido uma profunda crise iniciática, uma profunda crise de valores. Agora, os que têm essa crise, a própria crise te apresenta o falso de tudo, a limitação de tudo. Te mostra como tudo que você via como um sentido não faz sentido nenhum mais para você depois dessa percepção. Então, eu continuo batendo que a crise é uma bem-aventurança, porque ela inicia a sua percepção do falso. O problema é ficar o tempo todo só percebendo o falso, né. Então, teria que ter aí outra crise, outra manifestação que pudesse apresentar o real, mesmo nessa superficialidade aí. Pois é, Alt, tá mais do mesmo, né. Não vejo a hora desse planeta acabar logo. Se for para continuar vivendo a mesmice, não dá não. Sempre a mesmice. Então, mas nós mesmos estamos presos nessa percepção de mesmice. Então, nós também estamos dentro da mesmice que só consegue ver a mesmice. Para mim, é um lucro perceber essa mesmice. Mas desanimar diante disso também não faz muito sentido, né. Pesquisar para mim se há a possibilidade ou não de a gente ter uma percepção além da mesmice. E aí a gente poder apresentar alguma coisa que está além da mesmice. Eu penso que algum motivo lógico tem de nós termos recebido essa capacidade de perceber essa mesmice de um modo passivo e não reativo, né. Perceber isso não está mais se identificando, mas tem que ter um motivo lógico dessa percepção. E não acho que o motivo lógico dessa percepção seja ficar na lamentação de que é só a mesmice, né. Ao contrário, isso daí para mim joga uma responsabilidade muito grande para quem despertou isso. O que que eu estou apresentando que não está dentro da mesmice? Ou eu também estou só na mesmice de reclamar sobre a mesmice? Que aí não faz sentido, né. É o que eu converso sempre com a Deca. A gente precisa descobrir alguma coisa nova além disso para apresentar. É, a única coisa que tem acontecido é a parte das imagens da mente, assim, que eles vão, com o tempo elas vão desaparecendo, mas a parte da extrema ansiedade, do desespero, a dor no peito, isso vem com muita força. Mesmo não reagindo a isso, mas é o que fica. As projeções da mente vão diminuindo, vão cessando. Já não é tão forte como antes, mas as projeções do corpo, de ansiedade, as coisas vêm com muita força, mesmo não reagindo a isso. A gente precisa entender esse processo de descondicionamento. Veja que você afirma algo que é recorrente em todos os confrades que estão passando por um processo de descondicionamento. No início, a volúpia das imagens, as projeções são muito fortes e com muita intensidade, uma sequência quase enlouquecedora. Elas foram desaparecendo porque a gente vai desenvolvendo a capacidade de identificá-las sem se identificar com elas, sem reagir a elas. Então elas vão perdendo a sua nutrição. Veja, eu penso que a questão da percepção da mesmice vai ocorrer o mesmo processo, porque você também vai percebendo essa mesmice, vai percebendo essa ansiedade terrível que vem e que é algo que me parece também natural, afinal de contas a vida é relação e quando você se desidentifica com tudo isso que está aí, fica um grande vazio e uma ânsia muito grande de encontrar algo com real sentido. E veja, o olhar continua no exterior, né? E aí não acha nada ali. Por isso que eu afirmo que essa coisa precisa ocorrer dentro de nós. Tem que ter uma mutação interna que dê uma capacidade de apresentar e ver tudo o que hoje a gente vê com o mesmice com um novo olhar. Não sei como que é esse olhar, mas teria que ser um olhar completamente diferente. Eu acho interessante a gente lembrar de uma frase do cristianismo que fala assim, eu torno nova todas as coisas. O que eu entendo por isso? Não é que a coisa fica nova, é a nossa percepção diante daquilo que é completamente nova. Veja, no processo de descondicionamento já ocorreu isso. Antes a gente se identificava com esse mecanismo social. Nosso olhar estava lá identificado e fazendo um esforço para estar ali. O que ocorreu? Houve uma mutação interna que já tirou essa identificação. Então precisa surgir algo diferente. Então eu vejo que também, do mesmo modo que a gente no início parou de reagir às projeções da mente, também tem que parar de reagir a essas projeções aí que estão vendo essa mesmice. Quem sabe algo novo se apresente e a gente possa apresentar esse novo à sociedade. Aos poucos que têm interesse por esse novo. O movimento sempre foi buscar fora. A gente buscou no material, buscou no sucesso financeiro, buscou nas relações, na afetividade, na sexualidade, no sensorial. Quando tudo isso falhou, a gente foi buscar no campo da religião e no campo da espiritualidade. E ali também, do mesmo modo que nós buscamos inicialmente no material e no sensorial, também se mostrou falso, também se mostrou limitado. Veja, isso para mim tem uma lógica muito grande. Porque isso está apontando para nós a quebra da dependência psicológica em fatores externos. E encontrar algum ponto de referência interno. Que aí talvez possa ser, de real sentido, ser apresentado para a sociedade. Isso que a gente está vivendo hoje é algo que me soa muito semelhante a um processo de retirada de alguma dependência. Por exemplo, como a dependência química. O indivíduo tem que fazer o uso do químico até ele se saturar. Então, a gente chegou num ponto de ter uma saturação com o que vem de fora. Do que vem dessa sociedade confusa. Nós chegamos nesse ponto de saturação. Mas tem que ser um ponto de saturação inteligente. Como, por exemplo, o dependente químico falou, mas não dá mais para usar droga. Preciso descobrir uma nova maneira de viver. E no nosso caso é a mesma coisa. Não dá mais para ficar esperando do externo. Porque o externo está limitado aos condicionamentos que estão sendo compartilhados. Preciso descobrir alguma coisa aqui dentro de mim. Aí, quem sabe, a gente possa sentir algo completamente diferente dessa mesmice. É, realmente. Uma das coisas que acontece é que a vivência externa se torna muito estranha. Há uma estranheza em tudo. E também há uma desconexão total. No começo eu achava estranho, mas agora é uma estranheza até normal. Da estranheza de estar nesses meios aí. Nos meios sociais. Para mim é muito claro, olhando no próprio movimento histórico nosso, de que esse estranhamento, essa inadequação, sempre teve presente. Mas como não havia um mínimo de base emocional para sustentar isso, o que a gente fazia e o que você vê todos fazendo é tentar se ajustar. Por isso que nos encontros sociais tem sempre comida, tem sempre bebida, que é para ver se relaxa. Tem um aperitivo, alguma coisa ali para ver se você descontrai desse sentimento de inadequação, de estranhamento. Então isso sempre teve presente. Agora, isso aí se tornou escancarado para nós. E é estranho mesmo porque não alimenta mais. Foi percebido como superficial. Não dá, liga. É a mesma coisa, você usa chupeta hoje? Você usa mamadeira? Não, você quer alimento sólido. Então aquilo lá eram chupetas emocionais, chupetas psicológicas que não dá mais, não tem como, não faz sentido nenhum, não faz mais sentido nenhum tentar se esforçar para se ajustar, se adequar a algo que você percebe que é limitado, que é superficial, que não é real, que não produz real sentimento, real afetação. Isso é natural. Então eu vejo que isso faz parte de um processo de retirada de uma estrutura que é extremamente doente, que não faz sentido alimentá-la. E o mais estranho é como ver que as pessoas usam uma espécie de teatro para se relacionar e não tem ingenuidade em absolutamente nada. só que não tem como fugir, né? Tem que estar ali, seja no trabalho, no supermercado, em outros lugares. Só não vem a identificação, mas você vê ali, né? E a mente tentando voltar com o velho enrido, né? Tentar, para tentar fazer algo que ela fazia antes. Mas isso já não acontece mais, não é mesmo? Então essa é a benção nossa. E perceber que nós já estivemos nesse campo, nós já estivemos nesse modo desoperante isso aí, da simulação, de forma inconsciente. E hoje a gente se percebe simulando também, mas hoje é consciente essa simulação. Porque você... Aquela música do Djavan, né? Só eu sei o que é não ter e ter que ter para dar. Hoje a gente sabe que não tem essa real afetação. E esse é o sofrimento. Por isso que fala, quem mais é dado consciência, mais é cobrado. Cobrado de encontrar algo de real para apresentar. Então eu vejo que é um lucro a gente ter percebido isso e estar ciente e não conformado com essa simulação. Mas não adianta ficar brigando, né, velho? Tem que aguardar. Tem que aguardar ver se algo... Do mesmo modo que teve uma mutação que deu condições a gente perceber tudo isso, que ocorra uma outra maturação psicológica em nós que dê condições de se relacionar pela primeira vez de forma autêntica, genuína, amorosa, lúcida e integrativa. Então, quando tudo isso ocorre, cara, os demais à sua volta, familiares, amigos ou convivência profissional, eles tentam te trazer de volta, né, cara, para a bolha, né? Fala, pô, cara, por que você não faz isso, não faz aquilo? Ah, vamos fazer isso aqui e tal, isso aqui, você está se excluindo e tal. Não, eles tentam te readequar, né, ao sistema, né, cara? E quando você vai contra, né, tudo aquilo que está sendo postulado, aí você se torna uma ameaça, né, cara? Fala, pô, cara, aí o cara é antissocial, o cara, ele se exclui, pô, aí fica complicado. Aí a convivência com o outro, ao invés de gerar uma harmonia, gera um atrito, né? Não, exatamente, depois fica uma briga de egos, né? Todos os lugares você sempre está disputando com outra pessoa um espaço, alguma coisa. Nunca é uma coisa harmônica, uma coisa realmente genuína, né? Então foi o que o rapaz falou aí. Se torna insuportável a convivência. Porque não tem realmente significado você compartilhar as coisas, né? Porque é sempre uma competição de quem está fazendo isso, ou quem está fazendo aquilo. Ou é uma fofoca daqui, uma fofoca dali. Coisas que não agreguem absolutamente nada. Então, às vezes você acaba se adequando em certos eventos por conta da família, para não gerar um atrito maior. Mas você não quer estar lá, né, cara? Você não quer estar lá. Você está lá obrigado para cumprir tabela. Igual o trabalho, né? Você levanta cedo e vai cumprir sua tabela lá. A sua obrigação para a sustentação do corpo, para ganhar um couro de rato. Quem é casado, quem mora próximo a familiares, né? Que não viu ainda o falso de tudo. Às vezes você tem que dar uma cedida, né? Em certas coisas, em certas ocasiões. Para não gerar um atrito maior, né, cara? Só que você chega lá, né? Você fica com cara de paisagem, né, cara? Você entra mudo, você fica lá. Porque não tem o que falar. Não tem o que compartilhar ali, né? E às vezes você acaba gerando desconforto no outro. Pô, cara, você não se entuma. Você não se integra. Você não se entrega com ninguém. E não tem diálogo. Porque, cara, era mais do mesmo. Tá, então acaba ficando aquela coisa monótona, né, cara? Ele falou das máscaras. A gente usa a máscara, né, cara? Com a família. Usa a máscara quando no trabalho. Outro com amigo. Na rede social você usa outro. Então a gente vive no teatro, cara. Vive atuando 24 horas. Nunca a hora que você não está no personagem é quando você está sozinho com a sua solitude ali, cara. Você pode se transparecer o que está acontecendo. E se você fica muito tempo quieto também, isolado num canto, o pessoal vai falar, pô, o cara está depressivo. O cara está no lado da vida. O cara está com algum problema. Porque você não compartilha da mesma euforia social com os demais, né? Aí você se torna um corpo estranho, né, cara? Pô, o cara é desanimado. O cara não tem ambição. O cara não tem ânimo para nada. Tudo que você chama para o cara fazer, o cara não quer ir. Ele não se socializa com ninguém. Então, tipo, você acaba se tornando, cara, tipo, um marginal, né? Vivendo nas margens, né, cara? O sistema empurra a gente, né, o cara, para o social. A gente tem que trabalhar, tem que lidar com pessoas, tem que falar com o público, entendeu? Tem que ter interação com os demais. E a gente fica nesse teatro aí, né, cara? Fizendo o interesse em certos tipos de assunto para não se tornar uma pessoa rude, né, cara? Para você não dar patada no outro, não cortar, não... Não posso dizer assim, não machucar o outro, né? Porque ele não tem culpa de estar dentro do sistema e não enxergar o falso de tudo. Então, como você já enxerga, que nem o Jonas falou aí, né? Quanto mais consciência te dado, mais será cobrado. A gente acaba se vendo, tipo, único adulto num parque de diversões onde só tem criança. com seus brinquedos. Então, como você faz, você não maltrata a criança, né, cara? Você finge que está na fantasia dela, mas, no fundo, você está desacreditando. E aí, você está desacreditando. Obrigado.